Pelo que eu vi, porque assim, eu sou muito fascinado por Titanic. Tem o CD do Titanic, inclusive, nas minhas redes sociais eu mostrei o CD do Titanic. Jura? Que eu comprei em 97. Mas o que que tem no CD do Titanic? Trilha sonora do filme. Ah, tá. Trilha sonora do filme. Adorei, a Anitta voltou mesmo. A Anitta voltou, agora a Anitta voltou. É a trilha sonora do filme, né, do Titanic. Eu tenho o CD, eu sou muito fascinado. Quando eu assisti, eu tinha 12 anos de idade. Quando o filme lançou no cinema, né? E cara, esse filme ele causou, eu acho que não só em mim, mas ele causou numa geração inteira, o filme do Titanic, ele causou nessa geração inteira um fascínio pela tragédia, porque, querendo ou não, ele romantiza a tragédia, né? Ele coloca um romance ali que é fictício, muita gente não sabe, mas o Jack e a Rose não existiram oficialmente, não se conheceram. Inclusive, parece que o Jack Downson, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, ele existiu, mas, pelo que eu sei, o romance deles nunca aconteceu. Então, o diretor bota uma história de amor dentro do navio, né? Dentro dessa tragédia. E aí, a gente acaba meio que romantizando a tragédia, porque qual é a nossa principal ideia com o filme? Que os dois fiquem juntos. Mesmo no meio da tragédia, das tribulações ali, você para pra pensar que, sem querer, a gente olha a tragédia como um pano de fundo pro relacionamento do Jack e da Rose. É uma loucura isso, né? A gente, a nossa vontade ao assistir Titanic é que os dois fiquem juntos. E que eles se sobrevivam. É que os dois se encontrem, que eles sobrevivam. O Titanic é apenas as, então aí, é apenas as, como se diz? As peripécias, os obstáculos da vida, né? Que eles se encontram ali, se apaixonam. Ela é uma mulher ricaça, de uma família rica, e totalmente infeliz no amor, prometida a um cara. E ele, um cara super boa vida, que viaja, que não sabe onde vai dormir no dia, pobre pra caramba, mas bonito, jovem, né? E aí, acontece a relação do Jack e da Rose. Então, a gente para pra pensar que o filme, ele meio que romantiza a tragédia. Pra caramba! A gente acaba gostando do filme. Que legal! Ai, que lindo! Ele quebrando ao meio. Ai, gente, morreu 1.500 pessoas. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas, ai, que lindo, sabe? A gente acaba sem querer. Não, não, não vejo isso... Claro, né? Podem me cancelar a falar isso. Mas não vejo isso como um ponto, sei lá, negativo. Porque o filme Titanic, ele é pra entreter, né? Se você quer ver uma coisa real do Titanic, talvez não é assim um documentário que as Discovery Channel da Vida faz, né? Que é muito interessante também. Mas o filme, ele acaba romantizando um pouco essa tragédia toda. A gente não pode esquecer que 1.500 pessoas... Foram 1.534 pessoas. Eu não me lembro o número exato, mas é mais de 1.500 pessoas que morreram. A maioria dos ricos eram salvos, né? Porque eles não... Eles tinham acesso ao bote, né? E não tinha bote pra todo mundo. Pra todo mundo. Aquela velha história que a gente sabe. Nossa, eu tô rindo tanto. Qual que foi a pergunta que você me fez? Não, mas só pra reforçar o que você tá concluindo. Sobreviveram 700 pessoas. Quase nada. Não, quase nada assim. Perto do que embarcou, né? Exatamente. Tinha 4.000 pessoas no navio, alguma coisa assim, não era? Acho que era 3.000 também. Nossa, eu não lembro. Eu lembro que o número de mortos, que é o que importa, assim, que torna a tragédia enorme, era 1.500, mais de 1.500 pessoas. Mas, ó, o que você falou, sabe o que me faz parecer? É a mesma coisa que se, tipo, fizessem um filme do Outer, das Torre Gêmeas. Fizeram, cara. Mas meio que romantizando assim, não? Não fizeram. Fizeram um filme das Torre Gêmeas, que mostraram a história de dois... Acho que é com o Nicolas Cage esse filme. Mostraram a história de dois bombeiros que estavam resgatando e ficaram debaixo dos escombros durante dias. E a história é real? Cara, o filme é... É a história é real. O filme é muito tenso, cara. É muito triste demais. Cara, é foda. Mas sabe o que eu percebo, de verdade, assim? Que a história do Titanic, ela é bem vista hoje em dia, porque ela aconteceu... Todo mundo que vive hoje, ninguém vivia naquela época, ninguém. Eu percebo, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu percebo que quando eu falo de um crime atual, a galera meio que não gosta muito. Por quê? Como que eu vou explicar? Por exemplo, vamos supor, se a gente pega uma tragédia, vamos supor, pegou... Ah, ótimo exemplo. O crime dos Hitchoffen, que a Suzane mandou lá assassinar os pais e tal, tal, tal. Quando fizeram um filme, fizeram dois filmes do crime da Suzane. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais, que eram duas versões. Inclusive, eu entrevistei o diretor, o Maurício Essa. Onde o pessoal acha? A entrevista, eu entrevistei ele na Horror Expo, que foi... A gente fez uma edição da Horror Expo, que é o evento de terror aqui em São Paulo, que é uma feira de terror. A gente fez uma edição em 2021. Se você procurar Horror, né? De Horror Expo, Maurício Essa, né? Essa e Cedília A. Você acha a entrevista que eu fiz com ele, desses filmes, que foi antes de lançar ainda? Quando eles foram lançar o filme dos Hitchoffen, da história dos assassinatos, a galera caiu matando. Caramba, tornando essa menina famosa. Até umas fake news falando assim, ai, a Suzane vai ganhar dinheiro. E era tudo mentira. A Suzane não ia ganhar dinheiro com isso. Ninguém, nenhum dos envolvidos ali no crime ia ganhar dinheiro com o filme. Só que aí começou a galera a meter o pau nesses filmes, porque tipo, nossa, tornando a tragédia, romantizando a tragédia, tornando a tragédia um espetáculo. E isso é muito comum desde sempre, né? A gente sempre assiste lá dos Estados Unidos e a gente não reclama. Então é isso, o que fizeram com o Titanic. Mas é isso, é o que eu tô te falando. Quando o crime é perto, porque a nossa geração viveu o crime dos Hitchoffen. A gente viu na televisão quando aconteceu. Então isso nos impacta de maneira negativa. Eu falo entre aspas, porque a gente fica chocado. Total. Ela mandou matar os pais. Foi uma morte horrível. E depois ela foi pra balada. E brasileiro também. E brasileiro, pertinho da gente. Foi aqui na Vila Leopolda. Foi no Brooklyn. Foi no Brooklyn, cara. É perto, é perto. É, foi no Brooklyn. E aí a casa foi vendida depois. Enfim, não, ficou anos abandonada e tal. Então a gente, quando a gente vê esse crime, a gente se sente mal. Então tudo que faz através dele pra lucrar, né, pra ganhar dinheiro, a galera meio que recrimina. Aí quando é um crime muito antigo, um crime ou uma tragédia, a galera meio que beleza. Porque ela não viveu aquilo. Por exemplo, quando eu falo de crimes mais atuais, assim que eu falo, por exemplo, vamos supor. Pegou um lugar onde aconteceu um assassinato. Falar que a casa é assombrada, que aconteceu um assassinato em tal lugar, a galera não gosta muito. Agora quando você pega um crime muito antigo, a galera meio que não viveu aquilo. Então eles não reclamam. Cara, vira até tour, né? Que nem aquele... Vira tour, é. Imagina você fazer um tour na casa dos Hit Offen. A galera vai matar. Vai matar. Não, pelo amor de Deus. Faz um tour no Castelinho. A galera vai amar. Porque o Castelinho também teve um crime. Não, pelo amor de Deus.